É mais um repertório atualizado do Ferinha Ô Ferinha falando de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Verde minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero santo seu amor Quando eu vi foi logo Me entreguei no ó Quero ser seu ó Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor E até o amanhecer